A novena da nossa padroeira, como é importante, meus irmãos, celebrar esse momento, como é bonito celebrar esse momento, como é digno celebrar esse momento, como também é gostoso celebrar esse momento, como é bom saber que a Virgem Maria toma cada um de nós em sua mão, em seu colo, nos ampara, nos protege e cuida de cada um de nós. Eu vou só esperar que todos vocês se acomodem, façamos silêncio absoluto, para que façamos aqui as nossas orações finais, concluindo, portanto, esse ato tão bonito da nossa devoção de católicos à Nossa Senhora. Como é bom ter no coração essa devoção mariana, como é bom poder olhar para a mãe e respeitar a mãe, amar a mãe, que bonito que é isso. Aqui na Terra, cada vez que nós vemos um filho que falta com respeito à sua mãe, creio, todos nós pensamos, puxa, como pode, como pode usar de uma palavra dura com a mãe, como pode usar de uma palavra agressiva com a mãe. Mas ainda a Nossa Senhora, que foi escolhida pelo Senhor Jesus, que foi celebrada pelo Senhor. Então, nesse momento em que nós estamos aqui, diante dessa igreja, dessa igreja tão antiga e tão nova, antiga porque em 1615, a nossa comunidade paroquial é fundada, nova porque que a fé se renova em nosso coração a cada dia. E eu queria que cada um de vocês pensasse agora numa pessoa, ou mais que uma, mas que você quisesse colocar nas mãos de Nossa Senhora. Assim como nós sabemos que a mãe, dentro de uma casa, dentro de uma família, é um porto seguro, eu também quero pedir a cada um de vocês que todas as pessoas que vocês conhecem, que você sabe que nesse momento está passando um momento difícil, ou está com a sua vida longe de Deus, desvirtuada, coloque essa pessoa nas mãos de Nossa Senhora nesse momento. Quando nós rezamos a oração, nós pedimos que a graça aconteça agora, e na hora de nossa morte. É assim que nós falamos. Pode ser, e muitas vezes é assim que acontece, nós plantamos e não vemos o fruto. Nós rezamos e não vemos o resultado que esperávamos. Não faz mal. O que importa é que o resultado aconteça. O que importa é que o fruto se dê. O que importa é que a graça de Deus se realize. Coloquemos nas mãos de Nossa Senhora. Peçamos por essas pessoas. Peçamos que ela interceda por nós. e a graça de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viva Maria! Viva a Mãe do Senhor Jesus! Viva a Nossa Mãe! Viva a Mãe! Viva toda a força do nosso coração honrando a Virgem Maria! Viva a Mãe! 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 Deus abençoe as nossas famílias! Viva a Mãe! Deus abençoe as nossas famílias! Obrigado.